Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, vamos lá ir para mais um vídeo aqui na zona do pesadelo, né? A gente indo aí em busca dos 100 dias, né? Falta pouco, falta pouco, tá faltando aí agora uns 6 dias aí para a gente estar completando esta missão aí dos 100 dias, né? No último vídeo, né pessoal? Falei que a gente ia estar vindo para cá destruir um núcleo aqui para a gente estar podendo pegar esse posto avançado aqui de arma, né? Provavelmente a gente tem que destruir este núcleo aqui, ó. Beleza? Então a gente já vai sair, já vai direto para lá para depois ir aparecendo missão e a gente está fazendo as missões, né? Uma horda passando lá fora, nem dá bola. Deixa eu só correr aqui, ó. Acho que o carro está cheio de sacos. Só dois. Achei que tinha um monte. Mas não, só dois saquinhos ali, já era. Deixa eu pegar só mais um galãozinho de combustível aqui, só para garantir aqui para a gente abastecer. E vamos embora, né? Estou aqui com o... Eu acho que é Scott o nome desse aqui, tá? A gente já vê ali. Caraca, esse aqui não, esse aqui é o Castro. Beleza, estamos com o Castro aí para a gente estar indo lá, né? Estou com o 762, né? Com a escopeta. Chegar lá, eu vou no tiro de 762 mesmo para a gente destruir logo o núcleo. Sem brincadeira, né? Não tem para que estar brincando, né? No último vídeo ali até a gente brincou. Junto com o enclave lá, né? Fomos na espadinha. Teve horas que eu fiquei só olhando o cara bater. Deixei ele mesmo bater. Mas agora eu vou torrar um pouquinho de munição ali. A gente já está com mais de mil munição de 762 novamente. Então está tranquilo, está de boa, né? Dá para a gente ir levando tranquilo aí agora até o final da série. Ah, eu botei instalar lá, ó. Negócio de bolo, né? Missão ali agora é de encher no bolo. Encher no tanque, encher no bolo. Está perto da base. Deixa quieto. Agora a gente vai lá destruir o núcleo, né? Botei o negócio ali de fazer bolo explosivo. Vamos ver o que é aquilo lá depois quando voltar na base. Isso. Olhei para a tela de gravação ali agora para ver se estava rolando legal. Fui direto na pedra, né? Rei zumbi. O problema é atravessar esse mapa todo para chegar, né? Vamos aqui agora, na próxima esquerda ali agora, né? Beleza. Aqui. Show de bola. Ainda bem que esse carro pelo menos ele é rápido. Pelo menos isso, né? A gente chegar ali, vai destruir. Vamos lá pegar o posto avançado. Qualquer coisa a gente vê ali se tem combustível ali pela aquela volta, que a gente já pega para trazer de volta ali para aquele enclave lá, né? Para a gente não pegar na base. Eu sei que provavelmente eu tenho guardado em algum dos carros, né? Limpar privadas concluído. Botei aquilo ali para dar moral, né? Quando a gente faz aquilo ali, dá moral por uma hora. Mais 10, olha, se não me engano. Não sei se eu estou exagerando. Se é tudo isso mesmo, não me lembro. Mas eu acho que é uma coisa que dá bastante quantidade, né? Pelo que eu me lembro. Beleza. Chegando aqui. Isso mesmo. Passamos ali já por um núcleo. Agora vamos chegar ali no que a gente quer destruir. Já são dois aqui que tem, né? Um aqui. E um pouquinho mais para trás. Opa. Um guarda de rei. Eu pensei que era uma cerquinha só. Dá para passar, mas não. Beleza. Nessa casa aqui, né? Show de bola. Chegamos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para não sumir, né? Deixa eu selecionar ali. Acende a lanterna. Botei nove contêiner aqui. Quero fechar a porta. Beleza. Ele já era. Só vim aqui, botar no automático aqui e já era, né? Já foi. Lá vem selvagem. Lá vem selvagem. Não, já está em cima de mim, né? Selvagem. Já foi. Não é isso aí. Eu sabia que ia ser rápido e tranquilo, né? Ainda mais com o 762. Era só eu chegar aqui e atirar e já era. Beleza. Itenzinho de luxo. Mas vamos preocupar em esvaziar o núcleo, né? Primeiro. Só vou passar aqui para dar a área segura logo. Além que tem outro núcleo aqui perto, né? Beleza. E aquilo lá liberou agora? Liberou, né? Era isso aí que eu queria. Vamos dar uma olhada aqui. Munição, beleza. Uma 22, né? Com 50 munição dentro. E aqui, beleza. Agora é só largar ali as coisas rapidinho. E pegar aqui o que der, né? Vamos. Larga isso aí, larga isso aí, né? Beleza. Passando uma horda ali. Grande. Vamos pegar o que der aqui para a gente estar levando. Aquela faquinha ali eu vou largar, né? Vou pegar só para desmanchar o núcleo. Podemos largar aqui agora. Já era. E vamos pegar aqui o que der para a gente estar levando. Fiz barulho. Aquele monte de zumbi vai vir para cima ali agora. Semente. Antes deles chegarem, fiz barulho de novo. Filhão, entra aí para morrer. Já era. Não veio mais nenhum para cima. Vamos lá. Vamos fazendo buscar rápido. Se fizer barulho, fez barulho. Danado. Peça, um cafezinho. Já vou encher o inventário agora, né? Dependendo do que vier aqui. Veio peça. Claro que tem outro zumbi aqui para morrer. Tem uma amostra da peste ali, mas eu larguei no carro, né? A amostra que tinha. Beleza. Inventário cheio já. Deixa eu só ver se por acaso eu consigo largar alguma coisa lá no carro, né? Aqui, ó. Dessa latinha. Por isso que eu quis vim olhar. Deixa eu pegar aquela amostra da peste ali logo. Que eu pego e largo ela no carro ali, né? Que eu já coloquei a amostra ali da peste. Beleza. Pode largar aí. Show de bola. Vamos lá que eu consigo vasculhar algum container ainda. Tem dois aqui ainda, né? Aqui eu não peguei tudo, né? Se eu pegar isso aí já era. Beleza. Deixa eu ir. Fazer o que, né? Não consegui limpar tudo. Posto avançado ali que eu quero pegar. E aí dali eu olho e vejo se tem alguma coisa de combustível aqui perto. A gente pega. E aí a gente vai lá, né? Levar para aqueles caras lá. Lá embaixo. Já fazer mais uma missão. Para ver se esse vídeo aqui eu deixo com meia hora. Esse vídeo aqui vai estar saindo atrasado, tá, pessoal? Nem meio dia não vai estar saindo. Ele vai estar saindo atrasado aí depois do meio dia esse vídeo aqui. Estou bem desorganizado aqui nos meus horários aqui nos vídeos, tá? Beleza. Cheguei aqui. Passa aqui. Passa aqui. Não tem zumbi nenhum. Eu já posso pegar aqui o... Mais um postinho avançado de munição que eu queria pegar, né? Eu posso estar melhorando aqui. Eu tenho material. Eu tenho influência. Deixa eu só guardar aqui que tem de influência. Eu não vou conseguir melhorar no máximo, né? Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Ah, esse saquinho de estamina não, né? O saquinho de estamina ali é o meu. Beleza. Acho que eu já vou botar melhorar aqui um nível, tá? Mesmo que a gente fique com pouca influência. Mas já damos uma... Uma melhorada. Tá, isso aqui. Isso aqui. Mais 50 munição de 22, né? Beleza. 22 que eu gosto de utilizar também, né? Ela é silenciosa. A gente consegue estar usando legal ela ali. Sistema de luz ativado. Já vamos ver isso aí agora de a gente ativar ali a... Luz na base, né? Descarrega aqui. Guarda. Guarda, né? Deixa eu só vim aqui rapidinho. Ativar a luz. Aí tá tudo ativado, né? Que negócio de bolo, né? Ali. Amostra da prece. Dois bolos de aniversário. Prepare com carinho. Bolo de aniversário muito especial projetado para atrair zumbis de longe. Para uma morte flamejante. Não é recomendado para consumo humano. A habilidade de patologia reduzirá o número de amostras da prece necessárias. Juntas habilidades culinária e química vão melhorar nosso rendimento. Olha, gasta combustível. Munição. Amostra da prece. Ah, eu vou fazer um. Vou, né? Só que eu vou deixar para testar lá na base isso aí. Deixa pronto já, né? Combustível aqui, ó. Tem ali do lado, né? Vamos passar ali e pegar. E a gente desce lá. Ameaça zumbi em casa agora. Caraca, daqui... Quatro minutos? Então nem vou pegar ali agora, hein? Vamos direto lá. Para eu fazer a defesa, já que eu tenho que voltar lá na base agora. Eu pego combustível por lá. Qualquer coisa eu pego da base mesmo, né? Fazer o quê? Mas eu quero ir lá. Defender. Três minutos? Dá tempo de chegar, eu acho, hein? É só acelerar, né? Atalho aqui. Nesse mapa eu nunca consegui aprender. Nesse mapa aqui eu nunca consegui aprender o atalho nesse mapa. Não prefiro pegar aqui, ó. E ir embora sem tentar atalhar mesmo. Por causa da montanha, né, pessoal? E ainda mais de noite aqui agora, né? Ainda mais de noite aqui agora para conseguir... Atalhar ali. Difícil, né? Beleza, acelera. Depois ali tentar usar aquele bolo ali. Para ver qual que era as dele, né? Do jeito eles atraem os zumbis para depois explodir ali. Ó, morte flamejante. E lá, vamos ver qual que era. Eita, quase bati. Tá louco, inchado. Nem vi, devia estar deitado no chão. Desce? Logo. Olha aí como é que ficou a minha vida. Danada, né? Chegar lá na base eu tomo um medicamento ali para recuperar. Já era dois minutos. 1.500 metros para rodar ainda. Fazer o que, né? Só acelera. Só acelera para a gente chegar lá rapidinho. Vai baixando em 100, 100 metros rapidinho, né? Não demora aí para a gente estar chegando. Bom, tudo ali da base ali. Eu já vou ver se a gente tem coisa para negociar, para levar para aquele enclave lá. Não sei se eles vão ter ponto aí para estar negociando com a gente. Mas a gente leva lá, né? Para a gente tentar completar ali a influência que a gente precisa para melhorar o posto avançado logo no máximo, né? Para a gente ganhar mais munição ainda. Beleza, acelera. Se a cara focar em pegar todos os postos avançados de munição e melhorar todos ali até o nível 3, é munição que só que vai ganhar por dia, hein? É muita munição, meu pai. É muita influência para conseguir também completar isso aí, né? Já chegamos aí, faltando um minuto para começar o ataque, né? Beleza. Isso aqui eu posso tirar. Acho que tem um carro aqui que tem um espacinho aqui só. Esse aqui. Está cheio. Tá. Dá, ele passa para dentro da base que a gente faz munição, né? Tranquilo. Deixa eu só vir aqui agora só. Tomar aqui um medicamento desse. Já era. A infecção ali parcial. Vou tirar, né? Agora é só esperar o ataque começar. Combustível aqui pela volta tem algum? Para estar pegando ou não? Acho que não, né? Acho que eu tenho que levar da base mesmo. A gente leva daqui mesmo, né? Fazer o quê? Eu ia trazer de lá, né? Mas... Apareceu o ataque zumbi aí. Dois minutos de ataque, né? Ataque tranquilo. Ficar só aqui esperando o zumbi chegar aqui. Deixa eles entrar. O pessoal está ali. Tem dois ali. Tem um aqui, né? Ali já mataram. O berrador. Ai, já mataram já. Mataram diretamente o berrador lá, né? Fui para pegar o berrador, mataram antes de eu chegar. Fica aqui só na... Só na contenção, né? O bem mais é para a gente ganhar influência e não perder... Munição, né? E usar aquele negócio de trocar no posto avançado lá. Eu não gosto de fazer isso. Beleza, de boa. Um minuto só de ataque agora. Falta. Ué, cadê todo mundo aqui? Tudo para o lado ali? O quê? Acho que o que eu estou vendo estão em cima da torre lá, né? Olhando pela mapinha ali os nossos sobreviventes. É um joggernaut. Joggernaut? Onde? Ah, chegando aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Ó, isso. Já está indo, já, né? Já foi, já. Todo mundo de ponto 50, né? Dá nisso, né? Nem tem chance. 16 segundos. Tem zumbi chegando por aqui. Estão fazendo a volta por lá, né? Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui já era. Ó, o soldado chegou em mim aqui. Vindo mais uma leva ali agora. É só eliminar os zumbis restantes aí que a gente acaba, né? Tá, tem zumbi dentro da base. Já acabou, né? Está vindo mais alguns ali, mas o ataque... O ataque já era. Beleza? Eu vou levar combustível da base. Tem no carro ali. Eu já vi, né? Vamos levar dali mesmo. E já é, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho. Aguardo isso aqui. Pegar aqui alguns itens de luxo para a gente estar levando, né? Pegar aqui na sequência mesmo, que não tenha valor extraordinário. Mas vamos trocando aqui o que der para a gente estar trocando. O bom é os misteriosos lá, aqueles lá. Aqueles lá tem 2 mil de influência mais ou menos, né? Então, o bom é a gente pegar aqueles lá. Para ir aí sim. Levar o máximo que der ali dos valores extraordinários. Para tentar pegar os 2 mil de influência deles, né? Quando aparecer um desse, a gente vai lá. E já levar aqui também, né? Que vá que a gente tem alguma coisa de útil ali para a gente estar comprando. A gente já compra. Beleza. Aqui do ladinho da base, né? Já é, já chegamos já. Falar com a Campus. Beleza. A Campus está onde? Lá fora. Fazendo aí fora, ó. Beleza. Aí é o saco de combustível, mas sem de influência, né? Precisamos de menos de mil aí para melhorar lá aquele posto. Negociar, eles têm 425 só. Beleza. Ainda sobrou ali, né? Que a gente poderia. Mas é isso aí. Consegui aí negociar. Tudo aí que dava, né? Dois colossal? Eita. Beleza, cara. Trocar aqui para... Para a rajada ali, né? Tem que matar os zumbizinhos ali primeiro. Deixa eu ver ali na frente ali o que está dando ali. Estão... Atacando ali, ó. Não vou deixar o enclave mal não, né? Como é que os zumbis me pegaram aqui? Tacar ali o Molotov aqui, né, galera? Ou não? Deixa eu só matar os zumbis ali. A gente vai ver de cuidar dos colossal, né? Beleza. Aquele lá, eles estão dando conta. Caraca. Como é que os zumbis estão me atrapalhando aqui, né? E eu errando os tiros tudo... Não vai dar muito certo, né? Deitaram aquele ali? Deitaram. Tá, troca de arma aí. Tem uma escopeta para estar usando, né? Beleza. Foi na escopeta mesmo, né? Finalizar ali agora. Já era, torrei minhas munição de 762. Só desses zumbis lazarentos aqui me... Me atacando. Quase deu ruim. Catar as amostras aqui agora. Eu quero catar as amostras aqui agora. Eu quero catar as amostras. Sai de perto aí para não me atrapalhar, ó. Beleza. Peguei as amostras, né? Já é. Vou voltar na base ali rapidinho agora. Só para me equipar, né? E a gente vê o que a gente vai estar fazendo. Se eu vou dar uma luteada ali para perto. Ah, não. Tem um negócio do bolo, né? Só que eu quero sair meio de perto ali da... Da base para isso. Para a torre não estar matando os zumbis, né? Transmissão misteriosa agora. Vamos dar uma olhada nessa transmissão misteriosa qual que era também. Só tem que entrar na base. Me equipar, né? Eu fiquei aí. Mas deixa eu recarregar aqui logo a escopeta. A escopeta foi no último tiro ali que ele... Que ele deitou. Completar ali as 30, né? Munição de 7.62. Beleza. Eu acho que já dá. Já está recarregado totalmente já. Aqui e aqui. Recarregar aqui o 7.62 logo. Usar o medicamento. Pegar a molotov, né? Meia hora para recarregar, mas foi agora. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? Olha o bolo ali. Fez dois. Ah, fazia dois uma vez só. Beleza. Aqui. Aqui. Saquinho de estamina. Não. Ah, isso aqui que eu queria, né? Tem que usar uns dois. Danado. Aquilo ali a gente tem sobrando, né, pessoal? Estou gastando recursos aqui. Isso aqui a gente tem sobrando e está de boa. Atividade de transmissão misteriosa. Onde é que é? Ali na frente. Vamos lá. Vamos ver qual que era, né? Combustível eu tenho. Dá para ir lá. Dá para voltar, né? Vá para casa. O casa com carros abandonados para aprender mais sobre o pedido pelo rádio. É, vamos lá. É um enclave ali, né? Que apareceu ali agora. Vamos ver. A gente acabando ajudando a gente ficar no mapa esse enclave aí, né? Então, vamos lá. Isso. Vamos bater mesmo. Tem a amostra da peste aqui. Nem preciso pegar agora, né? 100 metros. Vamos chegar. Chegamos. Aqui tem uma caminhonete que dava para vir buscando. Claro que é longe para vir andando, né? Barro atingindo o núcleo. Uma pessoa do grupo encontrar um negociante, mas ainda não deu sinal de vida. Você pode procurar por ela? Claro, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que esses caras tem para negociar? Material. Beleza. Onde é que está isso aí? Está lá para perto da base, né? É, aquela missão ali daquele enclave ali agora não, né? Próximo vídeo, se aparecer novamente, a gente pode fazer, né? Quer destruir um núcleo? Eu não vou destruir outro núcleo agora, né? Já destruímos um nesse vídeo. Ainda mais se vai sobrevivente junto. Melhor ainda que a gente não gasta munição, né? A gente deixa eles aí estar atirando, estar batendo. A gente vai dar só cobertura mesmo. Beleza, cheguei aqui. Hello. Falar com a Ciclope. Beleza. Preciso de ajuda para levar uns lanches para casa, mas estou doente. Tem muita coisa. Você poderia me acompanhar, né? Me acompanharia, né? Ela vai dar bloqueador de odor para nós. Use o seu que quiser, né? É opcional. Vamos embora. Entra no carro aí. A gente vaza daqui já, né? Olha a quantidade de zumbi que vem para cima. Se a gente pode sair correndo e vazar, a gente não precisa enfrentar tudo aquilo lá, né? É só sair fora. E já deu. Aqui eu vi que o carro está sem porta ali agora. Deve ter sido aquela hora ali dos colossal, né? Beleza, chegamos aqui. Vamos tornar amigável aqui o enclave. Termino conversando com ela. Ela vai dar mais bloqueador de odor para nós. Ou a estação de limpeza. Ah, foram embora. Não ficaram aqui. Achei que eles iam ficar, né? Mas não ficou. Beleza, tranquilo. Deixa eu só vasculhar já esse barracão aqui, ó. A gente vai lá na base pegar aqueles bolos lá, né? Para a gente testar, né? Ele tem furtividade esse cara? Não. E aqui só tem uma porta mesmo, né? Então tem que ser arrebentando mesmo para entrar. Beleza, peças. Negocinho ali para a gente desmanchar e transformar em peça. Agora que veio peça mesmo, né? Tá, tranquilo. Agora só vamos pegar o carro e voltar lá na base lá. A gente pegar o bolo. Sair andando ali de perto mesmo, né? Um pouco. E usar aquilo lá. Não sei. Se só botar no chão já vai atrair os zumbis. O bom era pegar na quantidade que tivesse alguns, né? Para ver qual que era. O que aquilo lá faz. Chegando aqui. Beleza. Chegamos aqui, né? Só estacionar por aqui. E vamos ali testar agora o bolo, né? Ver qual que era daquele bolo lá. Fizemos aí duas missões, né? Destruímos o núcleo. Fizemos até alguma coisa, né? Aqui, aqui, aqui. Cadê o bolo? Tem dois, né? Vou levar os dois aí para a gente estar testando. Se colocar já no chão, ele já vai ativar, né? Nossa, eu queria uma quantidade de zumbi perto. Para botar e ver o efeito que faz. Se atrai mesmo bastante ou não. Ou só atrai de longe, né? Vou só atrai o que estiver perto. Eu tenho que restar. É um chamariz, né? Nossa, aqui os zumbis estão vindo para cima de mim em vez de ir para lá. Tá indo bastante zumbi para cima ali. Não é grande coisa, né? Mas para ver que agora vamos ver a... Ah, esqueci de tirar da... Da rajada. Agora vamos limpar aqui, né? Não. Molotov. Olha, ainda está pegando fogo lá ainda. Aí sim, hein? Aí os zumbis estão sendo atraídos para o fogo e estão morrendo ali no fogo. Interessante isso, né? Selvagem ali vai vir para cima de mim. Eita, errei os tiros. Sai, miséria. Ah, estou no zoom. Sai do zoom. Ainda está atraindo zumbi. Ah, agora parou, né? Eu toquei uma lotov ali para a gente... Tentar limpar agora o restante da... Galera. Vamos brincar de matar zumbi. Vamos brincar de matar zumbi. Beleza. Vai sobrar o que? Uma meia dúzia ali para a gente chegar. Isso aqui já era. Vai estar matando de primeiro, hein? Sim, hein? Olha lá um... Explode ali, ó. Um inchado, né? Olha o bolinho interessante, pessoal. Ele fica um tempão queimando, né? Bem interessante mesmo. Será que aquele fogo ali... Para utilizar no núcleo, né? Já que ele fica um tempão queimando. Será que não dá certo ali para a gente queimar? Legal, né? Um núcleo ali, né? Talvez sim, né? Só dar uma passada. Tem um zumbi aqui. Essa delegacia aqui. Será que é bom vir de carro? Vou pegar só algumas coisas aqui para encher meu inventário. E aí voltar na base ali para a gente estar encerrando já o... O vídeo, tá? Vamos matar aqui já que apareceu, né? Beleza. Só encher meu inventário aqui e voltar na base. A gente já encerra o vídeo. Depois eu volto aqui para estar pegando mais coisas. Nada encontrado ali agora. Tem um zumbi vindo aqui. Deixa eu matar logo. Já vasculhei dois containers aqui. É o terceiro já. Estou com o meu inventário cheio já, né? De coisa. Nem dá para eu estar pegando mais nada. Beleza. Vamos embora. Só voltar ali na base. Tinha um inchado ali dentro, hein? Vocês viram? E agora deu para ver no mapinha ali. Mas aquele bolo ali eu achei bem interessante. Para a gente ativar no núcleo ali. Fica um tempão pegando fogo ali. Talvez ali seja bom ali para estar ajudando a destruir o núcleo, né? A gente pega, bate nele até ele terminar ali assim de começar a chorar a primeira vez, né? Largamos o bolo e saímos fora. Isso aí a gente pode testar no próximo vídeo, tá? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva com o nosso não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! Fooou!